Olá maravilindas! Mais um vídeo aqui pra vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode tá fazendo nossas próprias unhas em casa. Isso mesmo, às vezes a gente não tem tempo, né? Ou tá assim, din-din pra poder ir na manicure, mas a gente quer dar um jeitinho na nossa unha, gente. Porque mulher com unha feita não quer guerra com ninguém. E às vezes a gente quer tá trocando de esmalte também e tudo mais. Enfim, vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo. E tô trazendo de novo esse vídeo porque o primeiro foi um sucesso, vocês adoraram. Então assim, tem pessoas novas que estão chegando aqui no canal, então vou fazer de novo porque é super legal, é super facinho, eu tenho certeza que você vai adorar. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve, clica no sininho porque toda vez que eu colocar vídeo novo aqui, já vai notificando pra vocês, tá bom? Então vambora pro vídeo. Então vamos lá, começando com a minha unha bem podrinha, quebrada, toda ruim. Eu começo com a acetona, tá? Primeiro passo aí. Eu vou tirando todo o meu esmalte, oleosidade da unha, tá? Todos os dedos. E gente, essa acetona é muito boa. Ela tem um cheiro maravilhoso. Eu vou deixar o Instagram da marca aqui embaixo pra vocês irem lá. Vale muito a pena. Segundo passo, eu uso um cortador de unha, pra poder tá colocando minhas unhas do mesmo tamanho. Essa daí tá meio quebrada, só que depois lixando fica tudo ótimo. Vocês podem tá usando tesourinha também, aí fica a critério de vocês. Logo depois disso, eu venho com a lixa. Pra poder nivelar minhas unhas, poder colocar todas no mesmo tamanho, direitinho. Eu lixo no formato quadrado, que é o que eu gosto de usar. Só que aí também fica a teu critério, tá? O que você gostar é o que você tem que fazer. E aí vou lixando. Ah, outra dica, gente. Eu gosto de ter uma lixa pro pé, outra pra mão. Pra não passar a bactéria do pé pra mão, tá? Depois disso, eu venho com uma lixa bloco. Ela é legal pra poder deixar a unha bem lisinha. Pra tua esmaltação ficar perfeita. Porque às vezes a gente tem alguma imperfeição, alguma pelezinha, alguma coisa assim em cima da unha. E a lixa bloco deixa tudo muito perfeito. Não pode faltar. E aí, logo depois disso, vocês podem ver que fica essa poeirinha, né? Eu vou lá e lavo minha mão com água e sabão. Tá? Deixo ela bem limpinha, ó. E aí, logo depois disso, eu venho com a molhecedor de cutículas. Eu uso esse daí. Mas aí fica a teu critério também se eu uso a qual você tiver. Ou o hidratante mesmo, que já funciona. Eu coloco uma quantidade generosa. Porque depois eu gosto de passar na mão. Pra dar uma hidratada. Eu gosto de passar assim por cima da unha também. Que hidrata. Eu vou agora, uso algodão e um spray com água. Pego o algodão, um pedacinho. E vou colocando assim, em cima de cada unha. Coloco o spray. Pra umedecer o algodão. E deixo agir ali por 5, 10 minutos. E aí, depende da tua cutícula. Se a tua cutícula for um pouco mais grossa, deixa mais tempo. Se não, 5 minutos já é o suficiente. Que é o meu caso, que minha cutícula é bem fininha. E depois eu vou tirando. E aí, vou vindo com a espátula. E aí, eu vou afastando a cutícula. Afasto bem. Às vezes fica bem grudadinha na unha, sabe? E aí, eu venho com essa parte aí da espátula. Que eu esqueci o nome dessa parte da espátula, gente. Enfim. Mas aí, eu vou afastando. E aí, logo depois disso, vem a cutilagem. Tem vários tipos de alicate no mercado. E aí, você compra o que for melhor na tua pegada. Tem uns que tem o cabo maior. Outros, o cabo menor. Esse meu alicate tem o cabo um pouquinho maior. E aí, eu tento usar sempre a ponta do alicate. Tiro ali a partezinha do cantinho da unha, né? E aí, com muita calma, tá? Eu vou sempre com muita calma. Porque eu gosto de fazer uma cutilagem assim. Chegando na perfeição, né? Porque perfeito não tem como ser. E eu não sou manicure, tá, gente? Então, tipo, eu não tenho toda aquela manha que uma manicure tem. Mas eu consigo dar o meu jeitinho, tá? E aí, aí, ó. Eu vou... Tiro toda essa pelezinha chata, ó. Tiro ali no cantinho também. Sempre tem uma pelezinha ali bem chatinha. Tem uma unhazinha ali também que incomoda. Então, eu vou tirando com bastante calma. Eu espero que vocês gostem dessa dica. Porque tudo que eu gosto, tudo que eu faço, que eu acho legal, eu gosto de compartilhar com vocês. Então, espero que vocês estejam gostando. E isso é uma dica legal. Porque, às vezes, a gente realmente tá sem dinheiro ou sem tempo de ir na manicure. Então, a gente tem que dar o nosso jeitinho. A gente tem que saber um pouquinho de tudo, né, gente? Mulher é aquilo. E aí, depois disso... Olha como é que fica. Olha a diferença do início pra agora. Só na cutilagem. E aí, depois disso, a gente vem com a base. E aí, vocês passem a base que vocês quiserem. Tá? Do gosto de vocês. Base de tratamento. O que for. Eu gosto de usar uma base pra tratamento. Sempre, pra deixar a unha mais forte, mais saudável. Eu gosto bastante. E aí, é isso, gente. Esse é o último passo. E logo depois disso, você passa aí o esmalte que você quiser. E tá pronta. Arrasa. Espero que vocês tenham gostado. Olha a diferença. Eu amei o resultado. O antes e depois. Incrível, né? Ficou bem legal, gente. E aí, gostaram? Então, bem facinho, né? Então, passo a passo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu não sou manicure, gente. Eu sou apenas curiosa. Eu gosto da coisa. Até porque eu tive muitos anos ao lado da minha tia Vilar. Quem veio do Colo na Vilar pra cá. Sabe que eu fiquei muitos anos aí, junto com a minha tia. Vendo ela fazendo passo a passo de várias coisas. Então, com certeza eu consegui aprender, né? E eu sempre gostei desse mundo de unhas, né? Sempre gostei de cuidar das minhas unhas. E eu gosto de compartilhar aquilo que eu sei fazer. Aquilo que eu gosto de fazer também no meu dia a dia, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se você não me segue lá no meu Instagram. O meu Instagram é esse aqui, tá? Vai lá, me segue lá. Lá a gente tem uma proximidade maior. Eu fico mostrando o meu dia a dia pra vocês. Enfim, se você não me segue lá, me segue lá. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.